Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, é um prazer tê-los aqui no nosso canal Enignos e Mistérios e hoje a gente está com um convidado especial, o Carlos Alberto Machado, um pioneiro aí da ufologia. A gente estava dando uma passada e cobrindo aqui um evento de steampunk em Santos e por acaso encontramos ele aqui na cidade também. Então a gente aproveitou que tinha um internauta nosso chamado Wagner Cardoso e ele pediu que nós entrevistássemos o Machado para o nosso canal. Então está aí, se aguarda aí um pouquinho, a gente já volta com a entrevista do Carlos Alberto Machado. Então pessoal, estamos aqui com o Carlos Alberto Machado e a gente queria fazer uma primeira pergunta para você, que os internautas aí têm muita curiosidade, é como que você ingressou na ufologia? Eu comecei com 13 anos, era um burino e curiosidade, eu vi uma foto, que hoje eu sei que é a foto da Barra da Tijuca e levei isso para a família, questionei sobre aquela foto e a minha família pela primeira vez ficou na dúvida. Um acreditava, outro não acreditava, um já, o meu avô tinha visto, minha avó não aceitava isso. E daí eu, por conta dessa curiosidade, eu comecei a me interessar e fui atrás. Com 17 anos eu fiz um grupo de pesquisa, o CPEX, que existe até hoje, pelo site do Fenômeno. A gente divulga os casos pesquisados lá no nosso site Fenômeno. É o Jackson, né? O Jackson Camargo, que lida com o site e eu mando alguma coisa para ele sempre colocar lá. Este ano você divulgou um novo livro, né? O primeiro livro que você editou foi o Olhos de Dragão, né? E agora esse ano saiu Estranha Colheitas, Mutilações Humanas do Insólito, né? Exato. Eu recebi o meu exemplar, depois eu quero que você autografe aqui para nós, né? Termos lá na nossa biblioteca. Mas eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa nova obra aqui. O que ela traz de conteúdo? Qual o propósito? Na verdade, uma está relacionada à outra, não diretamente, né? Porque quando eu estava terminando Olhos do Dragão, você vai se recordar, a gente estava em um congresso lá em Peruíbe, organizado por um delegado da região que gosta de ufologia. E ele... O doutor Guilherme Raimundo, né? Guilherme Raimundo, exatamente. E daí você me apresentou para o Saga, né? Saga Suzelito. E daí o Saga nos levou para o caso Pedro Toledo, que foi o primeiro caso, vamos dizer assim, que... Que eu trouxe, inclusive, a pasta aqui, ó, pessoal. Está a pasta com as fotografias, né? Da pesquisa toda, a documentação, né? Os laudos que nós conseguimos. Mas diga lá. Então, aí em cima desse caso, eu acabei tomando conhecimento de outros, né? O caso Santa Isabel. Resolvi trazer alguns casos clássicos também, que não tinham sido publicados em livro ainda, que era o caso Máscaras de Chumbo, do Rio de Janeiro. Tem o caso da Araçariguama, né? Do Prestes, que, segundo consta, ele derreteu e morreu em vida, né? Depois tem um... Esse em 46, né? 46. É o caso mais antigo, é o caso mais antigo. Porque eu vou fazendo cronologicamente, né? 40, 60, eu vou dando os pulos assim. Certo. Aí tem um caso de Chupacabra, que é um cidadão que morreu por conta do Chupacabra, né? E daí a relação de um livro com o outro. E depois tem o caso do Olívio, que perdeu os olhos, em Porto Alegre. Eu fiz uma geral no Brasil inteiro aí, né? E no final, o último capítulo, é uma convidada que escreveu, é uma russa, esqueci o nome dela agora, mas ela escreveu sobre aquele caso de Atlov, que é os... de nove alpinistas que morreram de forma muito estranha. A KGB não conseguiu encontrar uma solução para esse caso também. Inclusive, parece que tem uma foto, né? Que eles tiraram, parece de um... De OVNI. De um objeto ou a duas não identificadas. Sim, não, mais de uma. Mais de uma? Mais de uma. Eles tiraram duas, que se sabe oficialmente, né? Que estão no livro também. E daí agora, recentemente, depois que eu publiquei o livro, eu soube de mais uma que apareceu agora, para um pesquisador russo. Isso eu fiquei sabendo ontem, né? Para você ter uma ideia. Uma notícia bem fresquinha. E uma terceira foto de OVNI, que estaria em um daqueles arquivos dos alpinistas, né? Esse livro Estranha Colheita, ele seria uma continuidade do Olhos de Dragão? Não, porque o Olhos de Dragão, ele relata especificamente morte de animais e chupa-cabras, né? Que foi o que eu pesquisei em 97. O livro foi publicado em 2000. E o que eu quis dizer com relação é que, por conta das palestras que eu estava dando de chupa-cabras, né? Por conta desse primeiro livro, eu acabei tomando conhecimento dos outros casos, né? Como eu coloquei lá naquele momento. E daí acabou surgindo esse segundo livro, que demorou bastante tempo para sair, né? Levou mais de 10 anos. Bem mais. Se você for contar, a gente está em 2018. O primeiro livro saiu em 2000. Então, falando de 18 anos, praticamente, que levou para sair o segundo livro. Porque eu fiquei sabendo do primeiro caso em 2000, junto com você. Certo. E, assim, do livro todo, qual o caso que você reportaria como o mais importante da ufologia brasileira envolvendo uma mutilação humana? Olha, eu não sei dizer qual é o mais importante. Eu considero todos eles interessantes. Mas eu acho o Pedro Toledo, que a gente pesquisou junto, um caso bastante sui generis, né? Bem importante e, assim, inédito em matéria de ufologia internacional, né? Porque tem o caso do Gorapiranga também, né? Da Encarnacion, que eu coloquei no livro, escrito por ela também. Que, até então, sabia-se que era o único caso de mutilação humana envolvendo ufologia. E agora a gente está vendo que não, que tem muitos outros, né? E tem mais. Eu imagino que tem muito mais. Só que eu não tive acesso, né? Depois que você publicou e lançou o livro, as pessoas estão lendo, né? Qual está sendo a receptividade? E outras pessoas chegaram a relatar algum caso que tenha alguma característica similar? Eu tenho recebido muitos elogios, né? Com relação à publicação desse segundo livro. Mas, novidades, por enquanto, não apareceram nenhuma. Assim, ninguém chegou a ler o livro e disse, olha, tem mais esse caso aqui que eu fiquei sabendo e tal. Ainda não. Eu imagino que com o tempo vai surgir. Durante as tuas pesquisas, né? Porque, em alguns casos, você foi em loco. Você sofreu algum tipo de represália? Ou alguma sabotagem? Alguma coisa? Alguns, não. Todos. Menos os da Rússia, eu fui em todos. Sim. Todos eles. Todos vocês teve presente? Sim, em Porto Alegre, o seu livro, no Rio de Janeiro, Máscaras. Com você aqui, o Pedro Toledo, em Peruíbe. O Santo Isabel eu estive lá também, em Santo Isabel. Eu estive em Araçariguama, com o Fábio Avoglio. Eu fui em todos os locais. Eu fiz questão de ir porque eu queria mostrar uma pesquisa em loco mesmo, de cada um deles. Então, assim, eu levantei muitos dados e corrigi muita coisa aí errada também. Tinha muita informação do caso Máscaras de Chum, por exemplo, que está sendo divulgado em sites na internet, dizendo que eles usavam ternos iguais, como se fosse uma seita ou alguma coisa parecida. E não é verdade. Inclusive, no laudo do policial que eu consegui, tem a descrição das roupas que eles estavam usando. E você percebe que eles estavam usando ternos, sim, mas ternos diferentes um do outro. Cores, tecido, tudo diferente. Então, assim, tem muita informação errada por aí que eu corrigi no meu livro. Inclusive, pessoal, eu fiz uma entrevista por escrito contigo que foi publicada na revista OVNI Pesquisa. Então, na número 2 está saindo essa entrevista. Lá tem vários detalhes a mais desse livro e dessa entrevista que nós fizemos por escrito. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa. Quando você escreveu, no ano 2000, o livro Olhos de Dragão, que ele aborda vários casos de chupacabras, ataques, de mutilações de animais também. Por que? Eu queria te fazer essa pergunta. Por que os casos de chupacabras se encerrou no Brasil e no mundo? Parece que parou. É a pergunta que eu sempre faço. Quando aparece algum cético e diz assim, ah, não, isso aí foi cachorro selvagem, foi sussuarana, que na época falavam que era, eu dizia, tá, mas cachorro selvagem e sussuarana continua existindo. E a fome deles acabou, então? Quer dizer, eles pararam de atacar e atacaram só naquela época, só em 97. Então, só isso já aponta para alguma coisa estranha, para alguma coisa que não bate com as acusações que estão sendo feitas na época. Você tem algum conhecimento de que esse fenômeno do chupacabras persistiu em algum outro país? Sim, depois do Brasil, aqui foi em 97, aí foi para o Chile, o Chile durou 5 anos. 5 anos? 5 anos. Foi lá, morreu muito mais animais do que aqui. E é interessante que todos os países onde ocorreram, foram vários, né, Porto Rico, Argentina, Chile, Espanha, teve alguns casos também, curiosamente são todos latinos, né? Isso é curioso. E o interessante é que em todos os países em que ocorreram, o governo acusava sempre um animal selvagem, né? Chegaram ao ponto até de acusar animais selvagens que não existiam na região. Tipo, Porto Rico acusava um lobo que não existe na ilha. Então, é uma ilha. E não tem lobo. Então, ficou um negócio assim, bem esquisito. Então, assim, as apelações que as autoridades fazem para tentar encobrir, né, as informações sobre isso, elas são até como se fizessem chamando a gente de ignorante, né? Principalmente quem cuida dos animais, que sabe o que é um ataque de cachorro, o que é um ataque de sussuarana, né, que é um puma, eles sabem diferenciar, né, esse tipo de ataque para um ataque daquela época, né? E outra, a gente fez necrópsia nos animais, não tinha sangue nenhum lá dentro, né? E isso não tem, está filmado, está registrado, eram veterinários que fizeram, que me ajudaram. Está mais do que constatado que aquilo ali era uma coisa muito estranha. E o livro está à disposição em bibliotecas também, né? Legal. Porque hoje para comprar está mais difícil, né? É, está mais difícil. Ele tem digital, tem digital, né? Digital você pode comprar. Legal. E eu queria te perguntar... Amazon.com. Na Amazon. Lembrei, é. Ok. Eu queria te perguntar um negócio. Atualmente, assim, né, você deu uma parada, né, na ufologia, mas eu sei que você está com algumas pesquisas aí em andamento. Eu queria que você falasse um pouquinho o que que você anda mexendo aí na atualidade. É, quando eu estava terminando o Livros Tranquilheita, começaram a surgir perto da região onde eu moro hoje, que eu moro em Guarapava, no interior do Paraná. Eu não estou mais na capital como eu ficava antes, já tem uns sete anos. E Purdentópolis é uma cidade vizinha. Ficou uma hora de distância. E começaram a aparecer círculos em Purdentópolis. Eu já tinha ido em 2008, na primeira cidade que apareceu o primeiro círculo, né? E já tinha achado curioso isso, né? Eu viajei naquela época bastante para poder ver isso. Agora, eu estava do lado praticamente. Até teve gente que me cobrou isso, né? Eu falei, mas você está do lado, né? Acho que até você foi um que falou, você está do lado, vai lá dar uma olhada. Você está do lado, vai lá dar uma olhada, né? E daí eu acabei indo, né? Eu fui, registrei, medi, fiz o que deu para fazer. Detectei radiação, se tinha ou não tinha. Usei o equipamento que eu tinha, né? Magnetômetro. Enfim, não constatei nada de anormal nesse sentido, de campo magnético ou de radiação. Mas o trigo estava dobrado, como se ele tivesse nascido torto. Isso me chamou a atenção. Quando a gente encontra um círculo falso, que também aparece lá, apareceu duas vezes já, a gente percebe que alguém que foi lá e quis falar, é fácil de fazer isso, então eu vou reproduzir um igual. E eles fazem, do mesmo tamanho, tudo e tal. Só que quando você entra lá, você já percebe que todo o trigo está quebrado. Ele está quebrado mesmo, ele não está curvado como eu mostrei. E tem algumas características que não batem, sabe? Quando o pessoal faz um falso, eles procuram fazer em um lugar isolado, onde não tem casa ao redor. Isso a gente percebe. E quando é feito, quando é esse fenômeno estranho, né? Que eu não sei o que é, porque eu nunca disse que era alienígena ou extraterrestre, é um fenômeno estranho. Ele ocorre em lugares habitados. Tem casas próximas. As pessoas que moram nessas casas podem ver a região. Você chegou a entrevistar alguma? Sim, entrevistei algumas. Mas nunca ninguém conseguiu ver ele aparecendo. As pessoas simplesmente acordavam de madrugada para trabalhar, alguma coisa assim, no próprio campo. E acabavam encontrando. Aqui no Brasil, pelo menos, até agora. Teve um que surgiu recentemente, mas que o pessoal disse que foi uma empresa que acabou fazendo. Não, a empresa sumiu. A empresa sumiu o que fez. É uma empresa de telecomunicações. Eles fizeram um sinal do Wi-Fi. Do Wi-Fi. Até para poder comparar com os fósseis que a gente tem encontrado, para poder mostrar, né? Porque provavelmente eles estavam quebrados. Porque se você usar aquela técnica da madeira, que o pessoal fala, né? Sim. Madeira e corda, né? Que é o Cycle Makers, né? Então, isso aí vai quebrar. É inevitável que quebre o trigo. Não tem como não quebrar, né? E o que a gente tem visto lá é eles todos encurvados. Chama muita atenção isso, sabe? É bem estranho mesmo. E tem esse detalhe que eu te falei de um deles, que a gente encontrou ano retrasado, lá em Pordentópolis. Em que ele fez folhas, né? Como se fossem folhas de uma flor. O trigo deitado dessa maneira. E daí, ao redor, uma fileirinha de trigo que vinha no sentido contrário. Isso aí também me deixou bastante cabreiro. A hora que aparecer outro, meu, me chama, que aí a gente vai junto lá pesquisar. Pois é, o pessoal aqui de São Paulo deveria ir lá mesmo, né? Não é longe. Sempre acontece em setembro, outubro, que é a época de colheita do trigo, né? Que eles têm lá. E geralmente é nessa época. Que a gente vai lá, faz algumas medições também, leva alguns equipamentos. E aí a gente tenta chegar numa solução. Porque, por enquanto, alguns são explicáveis e outros ainda permanecem enigmáticos. Independente de serem autênticos ou não, de ter relação com o OVNI ou não, eu acho que vale a pena ir lá até para mostrar. Num documentário, num vídeo, para as pessoas tomarem conhecimento, saber mais detalhes. Exatamente. Viu, Machado? Então a gente agradece a sua colaboração, a sua entrevista. Aí os internautas vão ficar felizes, porque eles tinham pedido, sugerido essa pauta. E eu queria agora abrir para você tecer as suas últimas palavras aí para o pessoal. O que eu posso dizer? Ufologia é uma coisa séria, né? As pessoas... Tem gente que pensa que a gente brinca de ufologia, né? E você está comigo nessa já há alguns anos. A gente sabe que não é brincadeira, né? É um negócio muito sério, perigoso. Não é uma brincadeira. Está aí os meus dois livros para mostrar isso, de mortes, né? De pessoas, mortes de animais. E tem gente que não gosta disso dentro da ufologia. Porque tem o pessoal que acha que todos eles são bonzinhos, que vieram aqui para nos ajudar. E não é bem assim. E eu estou mostrando isso no meu livro. Não só eu, né? Eu acho que outros pesquisadores internacionais também estão fazendo o mesmo, né? E eu estou trabalhando também com outra hipótese, que não é necessariamente a de extraterrestre. Mas de dimensões paralelas. Que o Jacques Vallée já vem trazendo isso há algum tempo. E eu acho que o trabalho dele é muito interessante e responde muitas indagações que a gente tem dentro do meio ufológico. E essa prótese das dimensões paralelas. Tem um argentino, não, espanhol. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Caravaca, se não me engano. Ele está para lançar um livro de 700 páginas. Só sobre essa teoria. Na verdade, tem a ver com a teoria do Jacques Vallée. É bem interessante. Que mostra que eles dominam a mente humana de tal maneira que a cada período, a cada década, a gente muda a maneira de ver esses alienígenas. A gente sempre vê de maneira diferente. Agora nós estamos vendo eles greys. Antigamente a gente via eles gigantes ou pequenos, ou cíclope, etc. Então, legal. A gente agradece mais uma vez a sua participação. Um prazer te encontrar de novo aí. A gente tem uma ligação por conta da ufológia científica que nós produzimos no Brasil. E você aí que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Siga-nos aí nas redes sociais. Vai curtindo aí no joinha. E até o próximo programa.